E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no mapa de nevada com o Mirage 2000C. Vamos fazer um vídeo sobre VOR. VOR é aquela antena unidirecional que fica nas bases aéreas ou nos aeroportos para orientar as aeronaves até que chegue até ela. Como o nosso Mirage 2000C ainda é um beta, vamos tentar o melhor possível para que os vídeos fiquem mais próximos da realidade. Já estamos aqui na Runway e vamos partir. Aqui no mapa de nevada, o único aeroporto que tem VOR é esse McNamara Internacional aqui. Só que eu procurei a antena, ela fisicamente aqui no mapa eu não achei, sinceramente. Procurei, procurei, não achei. Mas tecnicamente ela tem. Por isso, vamos deixar de delongas e vamos decolar. Bora lá. Vamos praticar VOR no Mirage 2000C. Bora lá. Lembre-se bem, senhor. Os vídeos são curtos, de 10 minutos. Então, pode ser que esse vídeo aqui tenha mais de duas partes. Bora lá. Opa, estamos aqui. Beleza. Estamos aqui na Runway, de Grish. Vou mostrar para vocês. Quer ver? F10. Aqui, olha. O VOR aqui é 116,90. O Tacan é 124. E o LS não tem. Runway, 7 ou 25. E o ATC... Cadê? 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 Nossa senhora. O ATC é 124. É para aqui que a gente vai. Bora lá. Vamos decolar e depois vamos tentar configurar o VOR para nos levar até lá. Vamos subir. Subendo. Beleza. O nosso primeiro E-Point. Esse vídeo aqui ainda usa a mesma missão dos vídeos anteriores. Vamos só pegar uma altitude boa aqui. E eu vou configurar o VOR para ver se ele nos leva lá. A ideia era fazer esse teste aqui à noite. À noite. Mas, à noite, vocês não veem o aeroporto, né? Apesar daquele monte de luz que tem lá. Vamos dar o E-Point aqui. Opa, já mudou para mim. Vamos passar por o E-Point 3, que fica à nossa esquerda. Beleza. Vamos manter essa altitude aqui. Colocar no piloto automático para facilitar a nossa vida. Pronto. Vamos configurar o VOR aqui. Primeiro, nós temos que aumentar o som aqui. O Takano vou usar. O VOR é como se... É no mesmo configuração do ILS, viu? Qual que eu falei? Opa, 116,90. 116. 116,90. Vamos ver se está ligado aqui. Olha o branquinho no M. E aqui o outro no... E aqui é a VAD. Vamos mudar aqui para a VAD. Só que é a setinha branca. A setinha fina aqui, viu, senhores? O VOR é para a setinha fina. A distância aqui, ó. Está aumentando. Então, vamos virar. Piloto automático desligado. Eu acredito que o vídeo vai ser rapidinho, senhores. É a seta fina lá, ó. Desculpa aí. Alinhado. Alinhado. Beleza. Estamos no rumo. Vamos subir aqui. Depois a gente desce. Ok. Alinhado. Vai travar aqui na altitude. VOR aqui, ó. VAD. Vou dar um zoom aqui. VAD. É na seta fina. Um pouquinho para a direita, né? Um pouquinho para a esquerda, né, Celso? Mané. Pronto. Ok. Estamos indo para o V. VOR. 116.90. O Takan dessa base é 116X. Engraçado. Não sabia que esse trem tinha mais de dois números, não. Ah, tem. 116X. Só que ele está desligado. Só para o precaução. Estamos a 30 milhas. 29 milhas do VOR. 116.90. VOR. 116.90. No mapa de Nevada. Deserto é aquela coisa. Areia para todo lado. Manda um alhado no nosso bichão lá fora. Uma passagem rápida. É isso aí. Mirage 2000C. Navegação através de VOR. 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 116.90. No mapa de Nevada. É a seta fininha aqui. Marcando a direção e distância. Eu fiz um teste. Um primeiro teste no mapa do Cáucaso. Isso aqui não estava marcando não. Mas eu vou fazer outro vídeo para ver se funciona. Às vezes é questão de atualização. Parece que os caras sabem quando você precisa de uma atualização. Esse dia eu estava precisando de uma atualização e eu mandei um e-mail para os caras. Antes deles responder o e-mail. Houve uma atualização automática do programa e o trem resolveu. É. Esses caras é mala. 14 milhas náuticas. Onde ligar o piloto automático? Vamos descer para 2000. Quero passar em cima da torre. Estilo Top Gun. Esse mapa aqui. Haja placa de vídeo. Tem um tanto de objeto para a placa processar. A placa até gagueja. Então não vamos forçar a barra aqui não. 10 milhas. 9 milhas. 10 milhas. Falei 2000, né? Vou passar em cima dos prédios. Não vai dar para descer para 2000 não. Vamos continuar aqui até o nosso VOR zerar aqui. 48. 44. E aí vai. Observa ali, ó. Será que a antena de VOR está dentro da cidade, filho? Esse prédio ali não vai dar para passar, não. Opa, opa. Sai daí, prédio. Ainda tem um guindaste lá na sua frente. Acho que vou dar uma pausa aqui só para ver um negócio. Aí, o VOR era para estar por aqui, só. E a antena é grande. Nem é algo que você se esconde assim, não. Pela distância aqui, ó. Vamos um pouquinho mais para frente. Eu estou achando que a torre de VOR é a mesma do Tacan aqui, viu, senhores? Espera aí. Essa torre aqui, ó. Dá para vocês verem ali embaixo? Vou colocar o mouse aqui. Essa torre aqui é a de Tacan. Vou dar um zoom aqui. Eu acho que ela tem a mesma função, no caso aqui desse mapa, de VOR. Fazer o quê, né? Aí, chegamos. VOR e mapa de nevada. É isso aí, pessoal. Fui!